Neste sábado tem Fazendo Barulho um programa totalmente especial dedicado a Nossa Senhora. Nós vamos conhecer a história das aparições da Virgem Maria em Campinas e receber dois convidados muito especiais. Padre Almeida Neto e Eva Cicosta, ambos missionários da comunidade Xalão. Vai ter também a adoração Santíssimo Sacramento. A gente se encontra a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Xalão. Tchau.